E aí, pessoal de boa, Radesch aqui, como é que vocês estão? Vamos voltar para o Zeguraj, que nós temos que terminar isso aí, né, cara? Acredito ou não, tá ligado? Eu... Joguei no fácil, né, cara? Fácil, normal, difícil, sem fim. Fácil. É, porque tipo, eu tava jogando no normal, tá ligado? E nem assim se tornou muito fácil o jogo, tá ligado? Vai ver aqui, vai ter... Vai ter uma diferencinha básica, atragados inimigos, normal, não são tão desgraçados, recupera a vida mais rápido, mas os bosses continuam o inferno, velho. Beleza. Beleza, até que foi rapidinho isso aqui. Já achamos nossa chave aqui, rapidona. Já olhamos rapidão aqui se tem alguma coisa para quebrar, não. Porque, obviamente, eu tenho que tirar um tempo para conhecer o jogo e para não demorar tanto também, né, cara? É só em vídeos, senão ia dar muitos vídeos até eu aprender tudo, né? Tá, isso aqui é uma cela grandona, mas a gente pode olhar outra ali. Aham, tá, beleza. Atraímos itens agora de uma distância maior. Isso é bom, de certa maneira. Isso aqui não parece muito bom, velho. Nossa senhora, isso é um labirinto, velho, viado. Filha da mãe. Bom lugar que tem monstro que corre feito um retardado para cima de tiro. Não é bom ser um labirinto, velho. Que boa. Será que não é um super labirinto, né? Mas... Vamos ver o que nós estamos aqui. Olhar o mapa rapidão. Já vemos onde é que nós estamos aqui, onde é que não podemos ir, né? Eu acho que nós vamos para cima mesmo. Inimigos pequenos. Oh, caralho. Um bicho é tirado de mim das costas, velho. Filha da mãe. Mais complicado de acertar eles, na real. De boa, sem sair daqui a princípio. Então nós vamos... Seguindo em frente. Eu andei percebendo também, né, cara? Eu andei percebendo também que... Que eu perdi a linha de raciocínio, velho. Puta que pariu. Eu estou ficando velho, cara. Meu pai. Mas era uma coisa importante. Mas eu esqueci. Mas faz parte, né, cara? A idade chegando. Mas tem uma noção? Hoje eu dormi 16 horas, velho. Não dá para acreditar nisso. Super rápido. Super rápido. Baú. Tem chance de ser coisa boa ou inimigo. Então descobri logo. Opa. Tomei velocidade, vou ativar Muito bom Vamos ver, nós temos Mana de alquimia, cara Mana de alquimia é esse aqui que eu tenho, tá ligado 26 de vida, eu vou ficar com 80 Vamos se ferrar com essa alquimia aqui Vamos ver o que vai dar Ah, entendi Ele não limitou a minha alquimia Eu só dei uns pontos de alquimia Não morreu, velho Oh, carai, que veneno, né Deu o pé Que estranho, mas vamos ver o que eu tenho aqui, velho Ah, tinha mais pra cima Não tinha visto Na caixa tinha mais pra cima e eu não vi que tinha pra cima Aqui mesmo, vai ser boss E acho que vai ser slime Não, 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 não Vou pegar tudo aqui que eu posso pegar, recuperamos todas as mana, tá full aí. Beleza! Creuza! Pedrinho é flamejante. Anéis espectrais. É bom anéis espectrais. Beleza, nível 4. Dá pra dar uma ignorada, né, cara? Dá pra sair indo aí, ó. Já achei um bagulho. Ótimo. Tô uma moda porra louca aqui, velho. Oh, carai! Tem bicho corredor aqui. Oh, droga! Cadê tu? Aqui. Tem mais monstro, cadê? Ah, é? Tão ficando bons nisso aí, hein, velho? Beleza, vamos trocar de arma aqui. Vamos pegar e usar um pouquinho a bomba, né, que a bomba é boa, velho. Já recuperamos mana da outra magia ali também. E já fazemos limpa, velho. Muito bom. Vamos descobrir aqui. Bom, é bom. Vai nos dar uma arma verde. É, essa arma verde não é das melhores, né, mas... Deixa eu ver aqui. Meu pai! Eu falei que não era boa, velho. Estamos enganados. Ah, tá. Era do... Era do bagulho aqui. Taque de atashimaior e dano reduzido. Vai danado. Opa! Beleza, na corrida a gente chega a um lugar, né, velho. Ah, pra um dia que a gente não foi ainda, pra cima então. Já vamos enganar essas melhorias aqui, cara. Atenção em vida. Tá. Tá. Beleza. A hora de trocar de arma, velho. Vamos lá. Quem me acertou? Ah, tem um bicho ali atrás. Vamos lá. Beleza. É bem mais susa, de modo fácil, velho. Oh, carai. Negócio. Mestre xamã. Ah, frightening. Ah! Oh, carai. E voa, já recuperamos aqui bastante coisinha, né? Beleza, a melhoria... Olho do Crepúsculo! É, parece ser boa! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Cadê os inimigos? Tá, ali tem um cara... Oh, cacete! Beleza! Um cacete! Vamos lá! Vamos lá! só toma tirinhos desgracias e eles vão morrer tudo pra mim beleza vamos pegar todos os itens que tem aqui ai esses amarelos explode vei tem um chamã invocando esse bicho não tem achei que tinha porque tá sem saída o cara vai correndo as vezes dá um bugzinho nas portas velho o cacete não dá pra chegar perto ainda essa não tem nada para quebrar ali tem aumenta reserva de manas para cajados beleza o verde tá bombando ali né velho tá grandão verde já é salto não o carai dá pra descer aqui se quiser dá os pregaminhos do xp era pra ser inimigo pequeno velho porque que tem esse bistão meio grande aí vai vai não tem saída aqui vamos só azarpar então tá outro lado então gente ai 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 bem achamos pelo menos a chave né a gente ia ser meio que obrigado a vir para coletá-los a coletá-los a coletá-los tudo antes de conseguir matar os bichos mesmo a nossa com esse treco de velocidade aí a gente acabou as coletá-los 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 também que juntamos tudo num canto só né O verde não é tão bom, mas é o que tem mais mana. Então vamos lá, esse ai vai ser o golem. Ela morre, velho. Tá perdido, não tem o que fazer. Ou eu já venço, não quero nem saber. Agora, ligadeira. Dá só um tempinho aí. Vamos ver qual é a magia que ele tem pra dar pra nós. Céu dos mortos-dios. É, esse ai é bom. Mas vamos ser bem sinceros, o alquimia ainda pra nós é o melhor que tem, velho. Opa. Vamos ver se a gente encontra a sala do boss rapidão aqui pra diminuir o tamanho dessa nossa busca aqui, né, velho. Esqueci, pra aquele lado ali é o bagulho, né, tem chance de ir pra outra ser a sala do boss. Ah, ali tem um baú daqueles lá que é bom. Tá. Vamos pular do baú. Aqui é menos garantido ter briga, né. O que acontece? Briga. Ah, vim pra esse lado, cara. Vim pra esse outro aqui agora. Olha se não tem parede quebrada, nada de parede lá, escadinha, não. Ah, é o boss. Vamos ver. Tudo bem. Vamos testar as armas agora. Hum? Morre, infeliz. Nossa. Na boa, não gostei dessas armas que eu troquei ali. Foi tipo um jogo de sorte, tá ligado? Mas eu não gostei muito das armas não. Disse que eu ia trocar por arma mais... Com... Firerate melhor, mas as que eu tava era melhor, velho. Interessante. Vamos dar uma olhada rapidona aqui. Pra que lado eu acho que é? Tá. Oh, caralho. Isso é perigoso dar esses pulos. Tá. Tem essa e a outra. Vamos ver essa. Uh, velho. Meio apelão isso aí, hein. Uh. Uh, snipado, velho. Aquela arma ali é boa, velho. Pra cacete, jovem. Ah, só dá pra ir pra cima aqui, é... Achei que tá quebrado, mas não tá. Epai. O dano dessa desgraça é muito baixo, velho. Só que tem que tá muito perto pra chegar e dar um dano legal. É tipo uma doze, né, velho. Vamos lá, é... Posso dar uma vida? A gente está ao redor de mana. Recupera. Pegando o redor de mana. Isso aqui parece ser bom. O dano eu estou a некотор работать com um dos digitados. Tendo com equ historia. E aí, tchau, tchau. Seis... Pegando... Pegando... Pegando com pega guardão. Tendo com a gente aí, tá, tchau. Tchau. Nenhum bichinho inicial ele mata num hit só, véi. Nada bom essas armas que eu peguei aqui, não devia ter trocado. Foi um erro ter trocado as arminhas. Talvez eu tenha chance de encontrar melhores, né? Peraí. Ah não, aqui eu troquei pelo dos espinhos, dos espinhos é melhor. Ok. Ok. Tem que manter essa alquimia alta, véi. Essa é a função, manter a alquimia alta. Aqui. Nem peguei, é chato. Aqui é o boss. Echaya. Beleza, vamos lá. Vai. Perfeito, você é o dinheiro. Eu me sinto muito bem. Por incrível que pareça, a melhor coisa que tem que fazer é ficar perto dele. Por incrível que pareça, a melhor coisa que tem que fazer é ficar perto dele. Morre infeliz, morre infeliz, morre infeliz. Morre infeliz, morre infeliz. Os irmãos deram um retorno dos estudantes com antecipação. Sua silhueta é a primeira coisa a emergir através do portal e todos segurem seus folhos para afastação e desconcerto. Não dá, tá meio rápido, velho. Eu leio muito devagar, velho. Tá, mas a gente abre o pergaminho e vai ler os conteúdos dele. Aham, se ouviu, deve ver. Aham. 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 No final virou uma armadilha. Mas é isso, gente. A gente finalizou Ziggurat, velho. Porra, com certeza deve ter mais na história e mais dificuldades, né. Mas o jogo é foda, velho. Tá ligado. Ah, finalizamos esse jogo, cara. Não dá pra acreditar. Dá uma satisfaçãozinha, tá ligado. Muito foda. Esse jogo é top, velho. Muito foda, tá ligado. Eu aconselho a vocês a comprar esse jogo e jogar, velho. Porque isso aí não é um track só de uma playthrough, tá ligado. Não é só zerar e deu. Tem muita coisa pra liberar, muito personagem pra liberar. E tirando foto que tem um desafio diário, velho. Cara, é muito foda mesmo, tá ligado. Eu vou dar mais jogadas nesse jogo aí. Mas não agora pra zerar diretamente, tá ligado. É pra liberar mais coisa. Fazer que nem o Byron Weissack, sabe. De vez em quando dá uma jogadinha nele. Até porque ele tem um desafio diário, né, velho. Que tem ranked, todo mundo que jogou. Até deu pra pegar umas boas técnicas também de como matar os boss, né, cara. Vamos só apertar voltar aqui que eu acho que terminou, ó. Os créditos, né. Você venceu. Liberamos o Feiticeiro Simon. Realmente só virou uma Assetua. Mais cartas, né, cara. Mano infinito até que você esteja atingido. Cajá da Águia, liberou um cajado novo. Amuleto. Amuleto. Mais amuleto, né. Só vamos ver aqui então o que que é. A gente liberou do cara aqui. Fez um pacto com o diabo. Um verdadeiro mestre das três principais disciplinas mágicas. Com uma vida muito frágil. Então esse cara é fodão, tá ligado. Só que... Ele tem pouco HP. Então não é isso. Obrigado pra todo mundo que assistiu. Valeu mesmo. Completamos esse jogo. Muito fodacho com o jogo, cara. Aconselho muito vocês pegarem também que ele é muito massa daí. Testa bastante habilidade, né. E tem o desafio diário, né, cara. Que já explica tudo como é que é as coisas aqui. E quem faz o desafio é tipo a Krasa novata, né. Muito massa. Não deixe de jogar. Não se esquece de dar o joinha. Se inscrever, comentar e etc. E tal. E tchau.